Deixa eles falarem, tocar só dela É Cypher, mais uma bomba Mais uma bomba Um whisky, só moleque bom Na voz tá o DR, o Barone, Marcelino, o Lemos É o WG Splat Funk, tá bom? E o Ramon Criticado pelos falador, mas respeitado pelos de verdade Eu sigo na discreta, eu já andei de bicicleta Hoje eu roleto nas quebradas de Ducati Lembra aquela que me desprezou? Corre atrás, mas só que agora é tarde Por que que tem motor faz amor? E a minha agenda tá lotada de biscate E hoje eu tô de nave, mó breque, mó chave Tô selecionando, as que vem pro abate E hoje eu tô de nave, mó breque, mó chave Tô selecionando, as que vem pro abate Fase ruim na vida, sei que vários tem Mas é foda, não pode desanimar Então saca os motores ao mil e cem E o ronco do escape que faz ela se assustar Na garupa vai, depois outra vem E o cabelo dela ao vento no ar Tô cortando veto, tô a mais de cem Canto de lombada, não reduzem pra passar E o velho tesouro que veio do posto Não deu ouvido pros invejosos E hoje tá cheio de ouro Na garagem tem mal, tu tem carro e hoje tá nojo E elas gritam pra entrar dentro da vovoo E o velho tesouro que veio do posto Não deu ouvido pros invejosos E hoje tá cheio de ouro Na garagem tem mal, tu tem carro e hoje tá nojo E elas gritam pra entrar dentro da vovoo Moça se comporta, sua hora vai chegar Moça cheio de nota, e o DR vai patrocinar Moça se comporta, sua hora vai chegar Moça cheio de nota, e o Ramon que vai patrocinar Marcelino vai patrocinar, e o Lemos vai patrocinar E o GM vai patrocinar Tô tocado um robôzão dos novos Picadilha, manchave, pique mafioso Tô tocado um robôzão dos novos Tô tocado um robôzão dos novos Picadilha, manchave, pique mafioso Tô tocado um robôzão dos novos Tô tocado um robôzão dos novos Tô tocado um robôzão dos novos Tô te quebrar Menos chapa quente Tem tatuagem no braço e as correntes Corpo fechado blindado na mente Toca medusa e umbrela Fuga na dona de casa Partiu bailão de favela Esse robô só me arrasta Hoje a força não me pega Fuga na dona de casa Partiu bailão de favela Esse robô só me arrasta E hoje a força não me pega Deixa eles falarem, tocar as donzelas Tocando meu robôzão na favela O uísque pro ar com todas elas Hoje eu tô pique artista de novela Deixa eles falarem, tocar as donzelas Tocando meu robôzão na favela O uísque pro ar com todas elas Hoje eu tô pique em cena de novela Hoje eu tô pique em cena de novela Hoje eu tô em todas as favelas Diretamente é Restore de Love Fuck É o WG Splash Funk, tá bom?